A tarde bem passada, com fados, animação Só nesta vila da Almada, no retiro do pancão A cozinha é um primor, os petiscos afamados E os preços não causam dor, pois não, são preços engolhados Não há, não há, fazer mais belo e profundo De comer no pancão, pois não, é sempre o melhor Eu era miúda e cantava Esta pequena homenagem que eu faço É porque muitos faristas aqui de Almada passaram lá no pancão E aqui foi uma pena, pelo menos, podiam pôr lá uma placa Onde foram muitos faristas que vieram, que vieram, que vieram, que vieram, que vieram, que vieram E uma placa de minha alívio, a dizer, aqui foi o amigo que fez em pancão Olha só a dona Florinho, eu vou dizer uma coisa, então vou indicar o seu fado A dona Cidelina, que foi muitos anos Ela era a dona, era a dona daqui A Cidelina era a filha dona Mas é pancão e havia duas filhas Era orquídea Ela é a pipa, ainda é a minha Ela é, é a outra mulher Não é a sua autores Sei que ali haviam de pôr uma placa Uma placa Eu também Desculpem desta pequena graça Foi só por me lembrar e vamos nós a viver Aplausos 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 Aplausos